Durante esses últimos anos nós temos visto uma grande explosão de missionários se levantando na América do Sul e nós estamos crendo que é chegada a hora da América do Sul resplandecer e enviar missionários para várias partes do mundo e eu creio que essa conferência da Universidade das Nações, esse workshop aqui na América do Sul vai trazer uma grande abertura em termos internacionais do primeiro mundo para olhar para aquilo que o terceiro mundo e a América Latina estão fazendo em termos de missões mundiais eu creio que Deus está levantando a América Latina como um exemplo, como uma força para os próximos anos em termos de envio de missionários para as nações então foi chave, foi muito importante que essa conferência fosse aqui para que o mundo pudesse olhar aquilo que Deus está fazendo hoje na América Latina e o mover missionário que está alcançando todo o país da América Latina e especialmente o Brasil que nós recebemos, fomos anfitriões nessa conferência nós cremos que Deus tem preparado coisas muito grandes em termos de disciplinar a nação brasileira hoje nós somos no Brasil mais de 150 milhões com mais ou menos 40%, 30 e pouco por cento a 40% da população brasileira evangélica e eu creio que essa universidade vindo ao Brasil, vindo na América do Sul vai trazer um grande mover nesse país e vai ser uma ferramenta que Deus vai nos dar para enviar missionários para várias nações ao redor do mundo então eu creio que foi um tempo chave, foi um tempo específico de Deus e eu creio que grandes sinais vão acontecer daqui para frente foi só um marco na história da América Latina e um grande mover vai acontecer nos próximos anos por causa desse workshop aqui na América Latina pessoalmente no meu coração eu senti muito privilegiado de ter a oportunidade de ter todas essas nações representadas aqui no Brasil e eu creio que foi um grande presente de Deus para nós como igreja brasileira e como povo latino ter pessoas aqui da África, da Ásia, da Europa, dos Estados Unidos, do Caribe, da América Latina reunido em torno de um propósito só, como discipular as nações e eu creio que durante esse tempo Deus trouxe um grande mover e foi realmente um tempo de muita luta para nós que estarmos aqui preparando o talher preparando toda a parte logística mas agora no final da conferência quando vemos tudo aquilo que Deus fez nós ficamos tremendamente maravilhados com o fruto do penoso trabalho e cremos que é apenas o começo daquilo que Deus quer fazer nos próximos anos